Opa! Bom dia, galera! Bom dia, família! Segunda-feira, 19, e a parada é o seguinte, começa essa semana aí, feliz, alegre, tá bom? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria da copa, a alegria da bebida, a alegria da grana no gosto, a alegria dos filhos, da esposa, do marido, não. Ele diz que a alegria do Senhor, ela que é a nossa força, então, tenham a alegria dEle, a alegria dEle é a alegria de que o time dEle não perde. A alegria dEle é que Ele ri e zomba dos seus inimigos, Salmos capítulo 2, o Senhor ri no céu. O que Deus está fazendo no céu agora, Murilo? Deus está rindo, rindo de quem? Rindo do inimigo que foi destruído, rindo daqueles problemas que você acha que é grande demais, mas que pra Ele não é nada. Então Ele está rindo, a Bíblia diz lá, ri-se o Senhor no céu, o Senhor zomba Deus. O Senhor está lá no céu tirando onda dos seus inimigos e você não vai ficar aqui frustrado com cara de jumento, sabendo que Deus Ele já venceu todas as coisas, né? Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tenha alegria, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não esteja no mundo, com a sua cabeça no mundo, esteja com a sua cabeça em Cristo, aquele que é o vencedor e vindo. Amém? Você foi batizado no sangue de Cristo. Toda vez que alguém é batizado, há uma restituição, há uma mudança na história daquela pessoa. Na velha aliança, todo mundo ora aí pelos patriarcas, muita gente quando vai orar faz isso. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, Deus não, hoje, irmão, Deus não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus, Ele batizou Jacó, Ele mudou o nome de Jacó e Ele refez a história de Jacó. Jacó significa suplantador, Ele que suplanta algo, Ele que rouba. E Deus, Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa aquele que vence todas as batalhas, vence todas as guerras. Aquele que é invicto, aquele que tem a vitória certa. Isso é o que significa basicamente Israel. Quando você orar, não ora mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele que você vai estar orando assim, o pai de multidões, que é Abraão, o nome é Abraão. Isaac, que significa riso, gargalhada. E Jacó, que significa roubar, suplantar. Ele não vai orar dizendo, Deus das multidões do riso roubado, não. Vai orar o Deus das multidões do riso que sempre prevalece, que sempre vence, que sempre é vitorioso, que sempre é invicto. Essa é a sua oração. Deus de Abraão, Isaac e Israel. Deus das multidões dos risos da alegria, que sempre vence, que sempre prevalece. Essa é a dica para essa semana, semana de fim de ano, vem Natal aí. Então mantenha a sua alegria, a alegria do Senhor. A alegria de que nasceu, há mais de dois mil anos atrás, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então, essa é a dica para você essa semana. Amém? A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. O Filho de Deus, o Senhor é a minha provisão.